Sejam todos bem-vindos ao vídeo de hoje. Estamos a dar continuidade à nossa série de integrais. E no vídeo de hoje vamos ver como é que se resolve integrais de funções trigonométricas seno e cosseno cujo expoente é diferente de 1. Ok, vamos para o primeiro exemplo. No primeiro exemplo temos a íntegra de seno expoente de 5. Seno de x expoente de 5, função de x. Mas, para que a gente possa resolver esse tipo de integrais temos que ter sempre em conta as nossas identidades. Então, a ideia é escrever a integral, a função dada de um jeito que nos facilita a substituir uma identidade que é fácil de interviar. Então, o que é que vamos ter? Vamos reescrevê-la como se fosse o produto de seno de x com seno ao quadrado de x expoente de 2 em função de x. Talvez você se pergunte por que eu escolhi seno ao quadrado de x toda ela expoente de 2 e não escolhi de uma vez seno expoente de 4 de x. Por quê? Porque nós temos identidades que relacionam seno ao quadrado de x e é uma dessas identidades que vamos usar aqui. A identidade que usaremos é esta. A gente sabe que seno ao quadrado de x é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de x. Então, vamos fazer uso dessa identidade. Substituindo, onde temos seno ao quadrado de x nós vamos ter intervalo de seno de x e vai multiplicar 1 menos cosseno ao quadrado de x todos expoente de 2 em função de x. Ok. Uma vez aqui, o que é que vamos fazer? Talvez você fale, não, vamos usar mais outra identidade. Talvez também nos complique. Uma vez aqui, vamos usar substituição. Então, o que é que vamos substituir? Vejamos bem, temos cosseno de x ao quadrado. Cosseno ao quadrado de x. E temos seno de x a multiplicar. Logo, podemos fazer substituição porque a gente sabe que seno é derivada de cosseno e cosseno do seno, vice-versa, com seus sinais mudando. Então, o que é que vamos ter? Fazendo u igual a cosseno de x onde d de u é igual a menos seno de x d de x substituindo ambos na nossa integral teremos menos seno de x d de x é d de u Então, vamos ter 1 menos u, que é cosseno de x ao quadrado toda ela ao quadrado d de u Expandindo, vamos ter menos integral de 1 menos 2 vezes u mais 2 vezes u ao quadrado, desculpe mais o expoente 4 toda ela em função de u é apenas polinomial agora resolvendo a integral polinomial vamos ter menos u menos 2 terços o expoente 3 mais 1 quarto 1 quinto, desculpa 1 quinto o expoente 5 mais c A gente sabe que u é igual a cosseno de x Então, solução final integral de c no expoente 5 de x em função de x vai ser igual a menos cosseno de x menos 2 terços cosseno ao cubo de x mais 1 quinto cosseno quinta de x mais c e assim resolvemos uma integral que no princípio parecia difícil e no final temos a sua solução Vamos passar para o segundo exemplo Segundo exemplo, nós temos integral de seno expoente 6 de x em função de x vamos usar a mesma ideia vamos procurar escrevê-lo como se fosse seno ao quadrado de x expoente qualquer coisa para nos facilitar Então, o que é que vamos ter aqui? Integrar de seno ao quadrado de x expoente 3 de x Podemos fazer o uso da mesma identidade ou podemos fazer o uso de uma identidade que nos facilita mais ainda como é o caso, vamos fazer o uso da identidade de ângulos metades A gente sabe que seno ao quadrado de x é igual a 1 sobre 2 multiplica 1 menos cosseno de 2x Então, substituindo aqui o que é que vamos ter? Integral de 1 menos cosseno de 2x sobre 2 expoente 3 toda ela em função de x Expandindo vamos ter que 1 sobre 2 expoente 3 é 1 sobre 8 que vai multiplicar a integral 1 menos cosseno de 2x expoente 3 expandido vamos ter 1 ao cubo que é 1 menos 3 vezes 1 ao quadrado que é 3 vezes cosseno de 2x mais 3 vezes 1 vezes cosseno ao quadrado de 2x menos cosseno ao quadrado de 2x toda ela em função de x Então, pode parecer que não simplificamos mas na verdade simplificamos saímos de uma que nos deram a dor de cabeça para uma que é soma de vários termos Aqui podemos resolver cada termo por sua vez e é o que vamos fazer Então, o que é que vamos ter? Por enquanto não vou contar as constantes e vou deixar 1 sobre 8 de fora vou voltar a polo simplesmente no final Então, o que é que vamos ter? Vamos ter 4 diferentes tipos de integrais Primeiro integral vai ser a integral de 1 em função de x e isto a gente sabe que é igual a x Segunda integral vai ser integral de menos 3 cosseno de 2x em função de x e a gente sabe que isto é menos 3 sobre 2 seno de 2x Terceira integral vai ser a que temos aqui 3 integral de cosseno ao quadrado de 2x em função de x Ok Esta aqui é caso similar ao que nós já resolvemos a uma das linhas aqui de cima Então, o que é que vamos fazer? Vamos substituir arco duplo Na verdade substituir arco duplo vai nos tornar a vida mais fácil Então, o que é que vamos ter? Para cosseno ao quadrado de 2x Desculpe Eu quis dizer arco metade Para cosseno ao quadrado de 2x A gente sabe que cosseno ao quadrado de a é igual a 1 sobre 2 1 mais cosseno de 2a Então onde a é igual a 2x o que é que nós teremos? Nós teremos 3 integral de 1 sobre 2 1 mais cosseno de 4x em função de x Isto é igual a 3 sobre 2 integral de 1 mais cosseno de 4x em função de x Resolvendo nós teremos 3 sobre 2 fator de x mais cosseno desculpe integral de cosseno seno seno de 4x sobre 4 Ok Já resolvemos 3 dos nossos 4 termos Agora vamos resolver o quarto termo A integral do quarto termo nós teremos o que? Temos integral de menos cosseno ao cubo de 2x Ok Este tipo vamos também lhe separar vamos separar para termos em termos de cosseno ao quadrado Então o que é que vamos ter? Vamos ter menos integral de cosseno de x que multiplica cosseno ao quadrado Mais uma vez estou a falar x é cosseno de 2x que multiplica cosseno ao quadrado de 2x em função de x E vamos usar aqui a nossa identidade cosseno ao quadrado de um ângulo qualquer cosseno ao quadrado de um ângulo qualquer é igual a 1 menos seno ao quadrado desse ângulo Então substituindo aqui nós vamos ter integral negativo cosseno de 2x fator de 1 menos seno ao quadrado de 2x em função de x Uma vez aqui vamos aplicar nosso método de substituição o que é que vamos ter fazendo u igual a seno de 2x nós vamos ter ddu vai ser igual a duas vezes cosseno de 2x ddx então cosseno de 2x ddx que é cosseno de 2x ddx vai ser igual a ddu sobre 2 então o que é que vamos ter vamos ter aqui menos integral de 1 menos u ao quadrado porque seno 2x é u u ao quadrado que vai multiplicar ddu sobre 2 isso é igual a 1 meio negativo integral de 1 menos u ao quadrado dd1 resolvendo vamos ter menos 1 sobre 2 fator de u menos u ao cubo sobre 3 substituindo agora seno de x ou seno de 2x vamos ter como solução para a quarta integral menos 1 sobre 2 fator de seno de 2x menos seno ao cubo de 2x sobre 3 ok temos as nossas quatro soluções então a solução final vai ser a soma dessas quatro soluções 1 mais 2 cada outra 3 4 está aqui a quarta lembre que eu deixei de fora 1 sobre 8 então vou multiplicar por 1 sobre 8 todas elas todas 4 então o que é que eu vou ter vou ter integral de seno expoente 6 de x d de x vai ser igual a 1 sobre 8 que multiplica x menos 3 sobre 2 seno de 2x mais 3 sobre 2 fator de x mais seno de 4x por 4 menos 1 sobre 2 fator de seno de 2x menos seno ao cubo de 2x por 3 mais constante c e assim nós resolvemos a integral que era muito difícil no princípio usando identidade trigonométrica e substituições e agora temos a sua solução aqui no final vamos partir para o nosso último exemplo e o nosso último exemplo aqui temos seno ao quadrado seno de x que multiplica o cosseno ao quadrado de x é a função de d de x primeiro vamos reescrevê-lo vamos reescrevê-lo como seno de x cosseno de x ao quadrado é a função de d de x por que que reescrevemos assim? porque a gente sabe a identidade de arco duplo dessa vez arco duplo mesmo dessa vez arco duplo onde diz que seno de 2x ou seno de 2a para simbolizar qualquer ângulo seno de 2a é igual a cosseno de a que multiplica seno de a ok a 2 vezes cosseno de a que multiplica seno de a então o que é que vamos ter? nós temos aqui seno de x cosseno de x logo isso vai ser igual a seno de 2x sobre 2 então substituindo aqui vamos ter seno de 2x sobre 2 toda ela ao quadrado então desfazendo vamos ter 1 sobre 4 que multiplica integral de seno ao quadrado de 2x em função de x ok seno ao quadrado de 2x em função de x mais uma vez temos seno ao quadrado podemos usar tanto 1 menos cosseno ao quadrado de argumento ou podemos usar o arco metade vamos usar o arco metade só para lembrar seno ao quadrado de a é igual a 1 sobre 2 1 menos cosseno de 2 a então o nosso é igual a 2x então o que é que vamos ter? isso vai ser 1 sobre 4 e vai multiplicar 1 sobre 2 onde temos aqui 1 sobre 2 que multiplica 1 menos cosseno de 4x de de x ok então o que é que temos? 1 sobre 8 que vai multiplicar integral de 1 menos cosseno de 4x em função de x resolvendo teremos integral de seno ao quadrado de x cosseno ao quadrado de x d de x vai ser igual a 1 sobre 8 que vai multiplicar x menos seno de 4x sobre 4 mais c e assim nós resolvemos três íntegras que envolvem senos e cossenos com potências diferentes de 1 usando identidades trigonométricas e substituições que vimos no vídeo passado a gente fica por aqui no vídeo de hoje a gente se vê no próximo vídeo o vídeo de hoje o vídeo de hoje o vídeo de hoje